Então, você olha fundamento de moeda, olha macro, e aí depois você olha análise técnica. O que você olha de análise técnica? Volume, principalmente, porque a gente vê algumas coisas subindo sem ter volume. Você fala, é uma alta artificial. Se o volume não está acompanhando uma tendência, possivelmente a gente vai ver a reversão dessa tendência. Então, o principal ponto é olhar volume. Eu também gosto muito de price action. Você é analista técnico, mas cada um tem. Não sei o que você usa. Uso bastante também. Mas eu gosto bastante de price action. É a clássica, né? É a raiz. A análise técnica clássica. Então, primeiro eu olho o volume, e daí também opero rompimento, opero pullback. Depende muito do que eu estou vendo naquele momento. E também gosto bastante de usar a Larry Williams. Não sei se você conhece o setup do Larry Williams, que é a partir da EMA, de 9. Então, gosto de usar bastante. E uso a MA de 20, que é a média aritmética de 20, que os institucionais acabam usando ela. Então, eu uso bastante também. E uso o VPVR para ver o histórico de preços, para tomar de decisão, para entrar em um short, por exemplo. Então, se você ver o histórico de preço que teve naquela região, possivelmente vai ter outras ordens. E fluxo, dificilmente eu tomar decisão pelo fluxo. Mas eu olho. Eu olho o order book ali para ver se tem bastante ordem posicionada. Porque, geralmente, se tem bastante ordem posicionada, vai ser um suporte ou uma resistência. Depende se eu estou para que lado, né? Só para lembrar, pode falar volume, médias... Volume, média, price action, VPVR e o order book. Show. No meu gráfico, que eu abro na minha tela, tem média e volume. Mas eu, geralmente, não olho para eles. É só porque ele vem na configuração. Nossa, RSI, eu adoro. Eu ia perguntar isso, em disforço relativa. O que me chamou a atenção foi que você usa duas médias curtas, né? Para pensar, porque o mercado, assim, como institucional, como um todo, usa muito média de 200, 50 aritmética, 21. Você falou 9 e 20. 9 e 20. É que o setup do Larry Williams é 9, né? Mas, claro, que eu olho também, né? A 8 do semanal eu olho, porque todo mundo olha. Se está todo mundo olhando... Ah, e Fibo também, né? Que eu traço. Não dá para deixar de operar com Fibo. Tchau, tchau, tchau.